Inicialmente, essa conferência será aberta por um segmento de cúpula, no dia 30, segunda-feira, do qual participa a presidenta Dilma Rousseff. Nesse segmento de cúpula, as informações recebidas da presidência francesa, da presidência da Conferência das Partes, que será a responsabilidade dos anfitriões, dos nossos amigos franceses, já estaria prevista a participação de pelo menos 140 chefes de Estado e de governo. Então, é uma informação importante e importante porque ela marca justamente esta mobilização que hoje ocorre com vistas a um resultado de êxito na Conferência de Paris. Eu gostaria de abordar aqui alguns temas que espelham o contexto e espelham as posições do nosso país com relação à conferência. Em primeiro lugar, nós estamos indo para Paris na expectativa de podermos alcançar um acordo que possa fazer frente, possa ser a resposta multilateral a todo o desafio que representa a mudança do clima e inaugurarmos uma nova fase do regime da Convenção 4, regime esse hoje já existente, mas que acordamos todos os países em torná-lo mais robusto, torná-lo mais amplo e nós esperamos que esse acordo possa marcar justamente, seja marcado pela ambição. Um segundo elemento que eu gostaria de colocar é de que a nossa expectativa é de que a Conferência das Partes agora em Paris, ela tenha uma marca fundamental que seja de que ela definitivamente contribuiu para que o regime multilateral esteja e continue centrado na convenção quadro e seja uma conferência marcada justamente pela conferência que marcou o fortalecimento, iniciou esse movimento de efetivo fortalecimento do regime. E que o Brasil, como é tradicionalmente a sua posição, eu acho que é importante destacar, o Brasil continuará promovendo o entendimento, o Brasil é um país reconhecido pelas demais delegações, no sentido do nosso amplo diálogo, da nossa ampla interlocução com todos os atores das negociações. Então, o Brasil vai continuar trabalhando na linha da promoção do entendimento, na linha da promoção do consenso, que permita justamente que esse acordo seja essa nova etapa do regime internacional sobre mudança do clima. Um outro aspecto que eu acho que é importante se dizer é que, além do objetivo de que a conferência chegue a ter, alcançar esse novo acordo, esse acordo deverá ser orientado com base em decisões anteriores da Conferência das Partes, que esse acordo seja orientado no sentido de que as ações que venham a ser conduzidas pelos países consigam conter a elevação da temperatura média global da Terra em 2 graus Celsius. Então, esse é um aspecto, esse é o objetivo central do novo acordo e, obviamente, um acordo que tenha a ter o caráter universal e um caráter legalmente vinculante. Um outro aspecto que eu acho que é importante ter em conta é de que o regime hoje, o regime que se espera saia de Paris, ele tenha, possa ter os meios de implementação suficientes ou condizentes com os desafios da mudança do clima. É importante que haja, do nosso ponto de vista e de vários outros países, que haja uma previsão financeira robusta, que haja um entendimento sobre a questão de transferência de tecnologia e haja também entendimento sobre a necessária e indispensável capacitação dos países em desenvolvimento para cumprirem com seus compromissos. É importante que haja isso, mas, como o novo regime instaura essa maior amplitude de ações na área de mitigação, o que é fundamental para o êxito dessa nova etapa dos esforços multilaterais? é de que a diferenciação seja nitidamente, faça parte deste novo acordo. Justamente porque países que antes não tinham obrigações vinculantes, agora terão obrigação no cumprimento de suas metas. O Brasil, já a partir da última conferência das partes na cidade de Lima, no ano passado, na vigésima conferência das partes, justamente sobre esse aspecto da diferenciação, ele apresentou uma proposta inovadora, no sentido de que haja o que ficou sendo conhecido como a questão da diferenciação concêntrica, que ele permita, no sentido de que o centro, o círculo central, seja aquele em que os países, seja composto por aqueles países com maior obrigação, com maiores compromissos, e compromissos mais marcados com relação ao regime, e também que haja uma, que esse novo, que essa modalidade de diferenciação que o Brasil propõe, que ela seja marcada sempre por um caráter evolutivo nas posições dos países, e seja, obviamente, embasada num espírito de cada vez mais ambição nas ações. Então, essa é uma... porque o Acordo de Paris e esse fortalecimento do regime, ele não termina na Conferência de Paris, ele começa na Conferência de Paris, e o novo acordo começará a ter vigência a partir do ano de 2020. Então, de 2020, em anos sucessivos, em períodos sucessivos, a nossa expectativa é de que haja uma... haja condições para que os países possam progredir, possam avançar nas suas contribuições para enfrentar a situação climática. especificamente com a questão de financiamento, já a partir da Conferência de Copenhagen, os países desenvolvidos se comprometeram a colocar, a disponibilizar um montante de 100 bilhões de dólares anualmente, 100 bilhões de dólares esses até o ano de 2020, e esses 100 bilhões de dólares seriam provenientes de várias fontes, tanto de recursos públicos dos países desenvolvidos, como também a partir de financiamentos ou de ações financeiras do setor privado, e, obviamente, também incluindo as instituições financeiras internacionais. Esse é um tema bastante ainda por decidir-se em Paris, e nós esperamos que possa haver um compromisso dos países desenvolvidos, condizente não apenas com a mobilização que hoje ocorre em matéria de mudança do clima, mas também condizente com os desafios e as propostas que hoje vêm sendo colocadas, as contribuições que vêm sendo colocadas pelos países em termos de metas que pretendem alcançar a partir de 2020. Um último aspecto que é importante mencionar é que o Brasil vem trabalhando para que esse acordo possa ser caracterizado por quatro aspectos. Um, que ele seja justo, no sentido de que ele possa efetivamente, possa tratar adequadamente todas as... a questão da diferenciação, que possa levar em conta a responsabilidade histórica, porque a situação do clima hoje, ela não é decorrente apenas do que ocorreu no ano passado ou há 10 anos. É uma situação que já decorre desde o início da Revolução Industrial, onde países desenvolvidos que tiveram um desenvolvimento anterior na economia mundial, puderam efetivamente, ao emitirem muito, a partir das fontes de energia usadas na época, puderam efetivamente desenvolver-se, darem saltos tecnológicos e oferecerem às suas populações melhores condições de vida. Então, essa responsabilidade histórica, essa justiça que nós nos referimos, ela decorre muito dessa responsabilidade histórica daqueles principais causadores da situação climática hoje. Os outros aspectos que nós achamos fundamentais é de que ele seja equilibrado, equilibrado no sentido de que ele não seja um acordo apenas centrado na questão de mitigação, apenas centrado na questão de redução dos gases de efeito estufa, mas ele também seja robusto no sentido dos... em medidas com vistas à adaptação dos países, para que os países possam ser mais resilientes, mais resistentes e se adaptem à situação da nova situação do clima e do aumento da temperatura global. E, obviamente, também equilibrado, no sentido de que ele deve também ter dispositivos, como eu mencionei, a respeito dos meios de implementação. Então, é equilibrado no sentido de que ele deve conter cláusulas robustas de mitigação, adaptação e meios de implementação. Outros dois aspectos que nós reputamos como fundamentais são a questão da ambição, ambição no sentido de que os países possam efetivamente, a partir dos últimos... dos resultados do que a ciência vem revelado e a concentração crescente de gases de efeito estufa na atmosfera, os países possam ter mais ambição no sentido de encontrarem essas metas e que possam ser trabalhadas com uma perspectiva de longo prazo em todos os três aspectos que eu mencionei. E o último aspecto que nós achamos importante, além da justiça, do equilíbrio, da ambição, é a questão que o acordo deva ser duradouro, no sentido de que nós temos que virar a página de um momento excessivamente longo, do nosso ponto de vista, em termos de legislar e ele passe efetivamente a uma fase de implementação e ele dure e perdure ao longo do tempo. Um último aspecto que eu gostaria de mencionar, e depois eu convidaria o ministro Rafael para fazer alguns comentários adicionais que julgo necessários, é a questão de que nós não estamos indo para Paris animados em sairmos de Paris com um acordo minimalista. Nós não estamos indo para Paris apenas para chegarmos a um entendimento em que sejam adiadas as decisões fundamentais para essa nova faceta, essa nova versão do regime da Convenção Quadro. Então, nós não queremos um acordo minimalista, que ele apenas adie, procrastine as decisões que sejam necessárias, mas, ao contrário, nós queremos que esse acordo seja, de novo, robusto e possa atender as aspirações e as necessidades dos países com relação à situação do clima.